Quanto vale 30% ao quadrado? Aqui nós temos quatro opções de resposta, 90%, 9%, 900, 0,009%. Vamos fazer juntos? Vamos lá! Bom, detalhe, eu tenho o quê? Veja a dica aqui, importantíssimo. Eu tenho 30 elevado ao quadrado. Muito bem, 30%, não faz mal, 30 elevado ao quadrado. Então eu terei 30 vezes 30. 30 vezes 30, eu terei o quê? 900. Opa! O cara já pensa. 900, então são o quê? 900%. É isso? Vamos ver? Vamos continuar. Muito bem. Eu tenho o quê? 30%. Tenho 30% por 100. Tem uma porcentagem ali, ó. Elevado ao quadrado. Isso é uma porcentagem. Não podemos deixar de entender que é uma porcentagem. Corto, corto. Ok? Aí eu vou ter o quê? 3 sobre 10 elevado ao quê? Ao quadrado. Ao quadrado. Muito bem. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Hum... É por... 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 100. Ok? Por cento. Aí eu vou dividir o quê? 9 por 100? Não, não precisa. Eu já estou qualificando. 9... Por... Cento. Ou... 9... Por... Cento. Correto. Olhando lá, nós temos qual? Vamos dar uma olhadinha lá? Temos qual? Resposta... B. 9 por cento. Uma ótima questão. Podemos até colocar... Além de porcentagem, podemos até falar... É... Uma questão de raciocínio lógico. Porcentagem e raciocínio lógico. Uma ótima questão. Muito boa. Inscreva-se no nosso canal. Dê aquele like. Compartilhe os seus amigos. E... Até... O próximo vídeo. Por que apoi mentais é uma... Ou chariçadas... 1... É... 4... 2... 5... 6... Obrigado.